Eu não sei, não sei como vocês, filhos Luís que vocês, ao som de álbum bruto de inglês. E hoje eu sei quem é Caetano, foi só o encano, é o telefone que tá ocupado. Toda vez que muda o ano, deve ser Deus pra dizer que há mais um e dois. E a gente não vai ver, o fluxo antes de ser Deus tá em dois. Se meu pai era brinco ou onze, minha mãe falou, que meu net não vai pensar que o seu amor. E o tempo passa, e eu insisto em fazer a hora de palhaça. Passando a cor, então, de me dizer onde vou, vai que eu leve a não falar que nunca me amou. E tá ali, meu amor, a barra rocha que eu vou. Eu fico aqui, esperando o telefone de sofrutar, vai ver Deus pra contar. Já passou a escuridão, mas a gente pode ir pra se criar. Eu me perdi, meu carbo, meu carbo, meu carbo, meu carbo, meu carbo, meu carbo Hoje, que eu sei lá, vocês querem fazer o que eu faço. Vamos ao país que ninguém vai se apaixonar Pra todo mundo tirar-se de olhar e ver Aí vem o Chilapá vencer o melhor amigo Último que sair, acerta a luz vermelha Pássaro é gentil, pátria amasta, Brasil Segunda, segunda, novamente Acreditando que a solução é a nossa terça Avião voando a gente Segunda, segunda, novamente Acreditando que a solução é a nossa terça Avião voando a gente Vai abertando de novo Vai abertando de novo Vai abertando de novo Vem, que eu cansei Obrigado Vem, que eu quero agradecer Vem, que eu quero agradecer Vem, que eu tenho Vem, que eu tenho Ela voltou e disse sim Nunca mais quero sorvê-la assim Diz que vai voltar Ela não me diria Bom que sabe que eu não sou desigualdade assim Em outra, dando bala lá no mar E hoje eu tô a fim de algo de ver Só pra praia não quero ter A desaca de desaca e foguei o culpa Você tem gostado de mim Assim, de um jeito que não quer parar E vai continuar É você dizer Que se ninguém gosta de mim Que ninguém quer gostar Agora eu vi De onde você se quer? Se você disser que eu não presto Eu digo que você é completamente Que ninguém quer gostar Que quis dizer Como eu te quero não ver Aqui é o que sabia Que eu ia Faticar você assim De um jeito que não quer parar E vai continuar Até você dizer Que se ninguém gosta de mim Que ninguém gosta de mim Que se 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 ninguém gosta de mim Por você ter gostado de me sentir um jeito que não quer parar E vai continuar até você dizer Que sim, que importa de mim Que não quer que eu saia daqui Que vai continuar até você dizer Que sim, que importa de mim Que não quer, não quer, não quer, não quer Não quer que eu saia daqui De onde você estiver